Estão vendo aqui o Edmilson Silva ao lado do Ari, lá na Rede Mais, é pra lá que nós vamos, vamos pro bom vizinho Edmilson Silva, é com você, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia Alex Santos, bom dia ouvinte do programa Super Manhã Santa Cruz, quem gosta é o Canidé, viu Alex? Canidé gosta do Super Manhã. Então bom dia pra todos, nós estamos aqui no Bom Vizinho, no Rede Mais, vamos trazer as novidades, as ofertas, hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de promoção de frutas, verduras, aqui e outros itens também, aqui no Rede Mais. E vamos conversar agora com o nosso amigo Ari, gerente aqui do Rede Mais, que vai trazer as ofertas, as novidades para os ouvintes. Bom dia, Ari! Bom dia, bom dia, bom dia Edmilson, bom dia Alex Santos, bom dia a toda a equipe da Rádio Santa Cruz, e claro, bom dia especial a todos que acompanham a rádio, bom dia especial pra você cliente amigo, você que compra aqui no Bom Vizinho, que aproveita as ofertas aqui diariamente, bom dia especial, tá bom? Muito obrigado pela preferência, você que sempre vem aqui aproveitar as promoções. Gente, temos hoje o feirão de frutas e verduras, né? Porque tudo de bom, tem no Bom Vizinho, tudo de bom vai pra o seu carrinho, hoje tem frutas e verduras em oferta, gente, imperdível o nosso feirão, e eu tenho uma novidade, gente, do feirão dessa semana. O feirão de frutas e verduras do Rede Mais é toda quarta e quinta, beleza? Todo mundo já sabe disso, que feirão do Rede Mais, frutas e verduras é toda quarta e quinta-feira. Só que essa semana, gente, a gente vai estender o feirão, formação já em primeira mão pra você... Opa, notícia boa! Verdade, você que acompanha a Rádio Santa Cruz, olha, o feirão de frutas e verduras do Rede Mais vai se estender até o sexta-feira, gente, até sexta. Então essa semana o feirão vai ser quarta, quinta e sexta. Lembrando, gente, que na sexta nós temos o feirão da carne, viu, gente? Então na sexta-feira vai ser um ótimo dia pra você economizar, por quê? Porque você vai aproveitar o feirão de frutas e verduras e o feirão da carne. Muito importante o dia de sexta-feira aqui no Bom Vizinho, porque vai ter essas dois feirão ao mesmo tempo, né? Vamos falar das ofertas. Essas ofertas, repito, vai ser válido pra hoje, quarta-feira, quinta e sexta. Vamos lá! Cebola branca, dona de casa, olha aí, R$ 1,49, viu, o quilo de cebola branca. Cenoura, R$ 2,99. O que tem mais por R$ 1,49? Melão japonês, R$ 1,49 o quilo. Tem banana prata, banana pacovã, R$ 2,19, gente. Tem também germulite, R$ 1,49, R$ 1,49 o germulite. Melancia é R$ 1,79. Tem maçã nacional, R$ 6,98 o quilo. Feirão de frutas e verduras, vou falar só dessas ofertas, gente. Você tem que vir mais, porque toda essa lista aqui tá em promoção, mas você tem que vir conferir as ofertas do feirão de frutas e verduras do Bom Vizinho. Feirão quarta, quinta e sexta. Três dias, lembrando desde já, viu, nós temos aí 23 lojas da Rede Mais espalhadas no Rio Grande do Norte. Esse feirão de três dias é só aqui pra Santa Cruz, tá bom? Não confunda, você que vai economizar em outra Rede Mais, chegando a sexta-feira, não vai encontrar feirão de frutas e verduras, então o feirão é só pra essa loja. Quarta, quinta e sexta, vem aproveitar. Aí, além do nosso feirão, tem as ofertas do nosso encarte, onde você encontra salsicha pra hot dog, R$ 8,98 o quilo. Encontra também linguiça de frango Aurora, melhor do mercado, R$ 14,98. Macarrão, espaguete de bom sabor, R$ 2,29. Creme culinário Mococa, R$ 1,98. Filezinho, filezinho de frango Aurora, R$ 16,98 o quilo. O que que tem mais? Tem feijão carioca, R$ 6,29 o quilo. Arroz fazenda, R$ 3,79. Muita promoção, gente, esse encarte aqui, você que tá acompanhando pelo celular, tem mais de 100 produtos ofertados aqui. Vem aproveitar o feirão de frutas e verduras essa semana, quarta, quinta e sexta. E além dessas ofertas do encarte que eu falei agora, e uma informação importante, viu, gente? Informação importante pra você que compra carne bovina, né? Olha, a carne bovina, todo mundo já sabe, é da consciência de todos, que a carne começou a aumentar já faz alguns meses, né? Que a carne bovina está em alta, igual o combustível, né? A carne bovina está em alta, por os motivos que não interessam aqui a gente, a gente não é, tem acesso a esses motivos, mas enfim, a gente como consumidor já percebeu que a carne bovina está em alta, no Rio de Mais isso não é diferente, infelizmente nós praticamos o preço de mercado, mas o que a gente percebe, gente, aí, eu não vou estar aqui citando A ou B ou Y aí do alfabeto, mas percebe-se aqui no mercado local que existe uma prática de preço de carne bovina fora dos espaços, né? Fora do mercado, isso é um pouco preocupante, né? É bom o consumidor, né? O consumidor acha bom esses preços praticados fora do preço de mercado, porém, causa dúvida, né, gente? Deu muito cuidado, né? A gente, o bom vizinho tem vigilância sanitária aqui, Alvarado, vigilância sanitária, todos os nossos colaboradores são treinados, nossa carne é armazenada como tem que ser, né? Nós seguimos todos os padrões de higiene, por isso que a gente pratica o preço de mercado, o preço que o mercado oferece. E aí, quando você vê alguém praticando um preço muito abaixo, isso, sinceramente, pessoal, gera uma certa preocupação. Eu, particularmente, desconfio, eu, né? Desconfio quando alguém me oferece uma carne bovina com preço totalmente abaixo do preço de mercado. Eu fico aqui, poxa, peraí, de onde vem essa carne? Como é que essa carne foi preparada, né? Que jeito essa carne chegou aqui? Então, tudo isso, me preocupa um pouco como consumidor, gostaria que você levasse essa reflexão. Na hora que for comprar carne bovina, tenha certeza do que você vai colocar na sua mesa, porque o maior patrimônio da gente é a nossa família, gente. Nossa família é o nosso maior patrimônio. Nós temos que ter cuidado no alimento que vamos colocar na mesa, tá certo? Para que nossa família se alimente, beleza? Hoje tem o Feirão de Frutas e Verduras. É hoje, é amanhã e sexta-feira. Aqui tem banco 24 horas para você acessar os bancos digitais. São mais de 40 bancos integrados. Aqui você pode pagar a sua água, a sua luz, seu boleto bancário, porque aqui tem caixa aqui, onde também você pode receber seu auxílio emergencial. Estacionamento amplo, entrega o domicílio, uma loja ampla, com muito espaço, com toda a segurança. Lembrar que estamos ainda em pandemia, e o Rede Mais mantém todos os protocolos de segurança para você economizar aqui no Brasil com toda a segurança, beleza? Valeu, Alex Santos. Grande abraço para você, bom trabalho. E para toda a equipe da Rádio Santa Cruz, fique com Deus. E você, cliente e amigo, obrigado sempre pela preferência. Deus abençoe a todos, abração. Valeu, Edmilson. Muito bem, obrigado, Ari, que trouxe as ofertas do feirão de frutas e verduras, hoje, amanhã e depois, aqui no Rede Mais, o bom vizinho Edmilson Silva, com assistência técnica de Canidé Bernardo. Canidé Bernardo e o nosso amigo Assis. O Gavião está de férias. O Gavião está de férias, mas é amigo de Gavião. É o Gavião. É o amigo do Gavião. Não veio, no Gavião não veio, mas veio o representante. Não veio o representante do Gavião. Segue você, Alex Santos.